Hum, após muitos filmes e muitos milhões, Jim Carrey anuncia a aposentadoria. Mas quanto ele tem em dinheiro? E qual será seu último filme? Foto social, começando! Oi gente, Jim Carrey conquistou o público por muitas décadas e anunciou essa semana que vai se aposentar após seu último filme. Acreditem ou não, Sonic 2. O ator está com 60 anos e confessou que já trabalhou bastante, se orgulha dos filmes e que tem muito, muito dinheiro. Segundo ele, eu sinto que isso é algo que você nunca ouvirá de outra celebridade dizer em quanto tempo existir. Eu tive o bastante, fiz o bastante, já sou o bastante, ele disse em entrevista ao Axex Hollywood. Bom, e muita gente quer saber quanto ele tem em dinheiro com 60 anos, fez o show de Truman, o Mentiroso, o Máscara. Ele tem quase um bilhão de reais em sua conta. E aí, dá pra se aposentar? Sim ou não? Tá com 60 anos, a gente queria um pouco mais de filmes super legais, super engraçados, mas ele vai deixar muita saudade. Curte, comenta, bloco social, notícias. Curte, comenta, bloco social, notícias.